Esse aqui é um Golfão, lote 10 aqui no leilão, é um Comfortline 1.4 2014-2014, tem 119, encontrei no leilão, esse aqui é querido hein, Civicera, olha só como tá bonito, esse aqui é pretão, já vamos ver aqui as informações dele ó, é um LXL 1.8 2012 Vale galera, beleza? Eu sou o Bidu aqui no canal Leilão Descomplicado e tô aqui no pátio da Milã pra mostrar pra vocês os carrões, dá uma olhadinha só o que tem aqui no leilão, tem Civic, Golf, Fusca, Captiva, ó, pra galera que gosta aí dos Ford também ó, tem Fiesta, Focus, cara, tem muita coisa aqui no leilão da Milã, esse leilão fica localizado aqui no pátio da Raposo Tavares em São Paulo tá, quilômetro 20, facinho de chegar, simples e tranquilo, beleza? Esse leilão também é recuperado de financiamento, vamos mostrar pra vocês hoje os carrões, preço com qual eles saíram também no leilão tá, preço de arremate vai aparecer pra vocês aqui no vídeo de hoje e bora nessa Bom, e olha o Golfão aí ó pra vocês, tem Golfão também no leilão, a gente já mostrou ele no último vídeo, eu vou dar uma olhadinha nele por cima de novo né, porque a galera gosta de ver Esse aqui é um Golfão, lote 10 aqui no leilão, é um Comfort Line 1.4 2014-2014, tem 119 mil quilômetros rodados, com ar, com direção, com som e IPVA 2023 dele está pago, beleza? E olha como tá lindo, esse Golf não tem nada pra poder falar pra vocês, peguei a chave dele aqui também, tá? Tá impecável esse carro aqui, vou dar aquela passada pra vocês ó, para a lama dele tá, show de bola, olha só o pneuzão como tá, tá novo hein, dá pra rodar bem, rodona aí pra vocês Essa frente dele eu acho bem imponente, tem sensor de estacionamento aqui na frente, a máscara negra, olha aí, o para-choque tá legal, o grade dele tá bacana Não tem nenhum amassado no capô, dá pra vocês verem aí bem né, tá tudo alinhadinho, tudo em dia e é um belo de um carro Aqui nessa outra lateral nós temos o pisca no retrovisor né, vamos abrir aqui ele e vamos curiar por dentro também Vamos ver aqui ó, tá com bateria hein pessoal, top demais Olha aqui a interna desse Golfão, pra quem nunca entrou num Golf na vida, vou mostrar pra vocês agora como que é bacana Nós temos nesse Golf aqui, vidro nas quatro, temos aqui o retrovisor elétrico, esse aqui é completasso hein pessoal Olha a interna desse carro como é bacana, é bem esportiva, eu acho bacana né, os bancos dele estão em tecido Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem inclusive airbag lateral aqui da coluna, tem aqui o, pra ajustar a altura do banco É tudo manual, essa parte das alturas né, um carro caro desse podia ser tudo eletrônico né 119 mil quilômetros rodados ó, painelzão dele top, volante legal, olha o multimídia dele como tá bacana também Tudo originalzinho, tudo bacana ó, temos aqui ar-condicionado, o câmbio dele é manual tá, não é automático Eu particularmente prefiro viu, num Golfão ainda, melhor coisa que tem Temos vários acessórios aqui pra colocar coisas, inclusive o freio de mão dele é eletrônico Será que esse carro aqui, eu não lembro se ele tem manual Não, não tem manual não, ele tem até a garantia Olha, tem um monte de coisas aqui também ó, porque ele também toca CD, tem um espaço pra SD né, aquele cartão SD Tem um monte de coisa aqui embaixo também, que fica escondidinho, olha só, a gente nem viu Se não fica esperto nem vê né pessoal, a soleira tá legal, cara, esse daqui é um Golfão Pra você comprar, já sai andando bonito hein, pagando de gatinho, pras gatinhas, já era Olha a porta traseira também, tudo show de bola, te entortar ali embaixo Tem saída de ar-condicionado na parte traseira Os tecidos aqui do banco tão tudo impecável Olha o teto do carro, nenhum gurizão botou o pé aí né, tá tudo intacto E é um carro que tá pronto pra você comprar e sair já como, daquele jeito já, andando, tranquilo Tem desembaçador, limpador traseiro, olha o farol dele traseiro também, show de bola Não tem o que falar desse carro pessoal, tá com as quatro rodas de liga, não tem arranhado nem nada Os vidros dele tem um insufilmezinho bem leve né, mal dá pra poder ver que tem insufilme Então é um carro que tá bem conservado e tá bem bacana E olha aí pessoal que eu encontrei no leilão, essa aqui é querida hein, Civiqueira Olha só como tá bonito, essa aqui é pretão Já vamos ver aqui as informações dele ó É um LXL 1.8 2012-2013 com 149 mil quilômetros rodados com ar-direção, som e IPVA 2023 pago Cara, carro completo, um carro já com IPVA pago Oportunidade no leilão da Milan aqui pra vocês pessoal E olha só como tá legal, como tá bonito esse Civic hein É carro que a galera gosta muito de ver Vamos começar vendo aqui o motorzão dele ó Motorzão da Honda, dispensa detalhes né Carro anda bem, tá com a correde de acessórios dele aqui certinho Tá com bateria, inclusive esse carro aqui tá funcionando Tem vídeo lá no site da Milan pra vocês A canulação do ar-condicionado Tá tudo aqui no motor, em perfeitas condições Beleza? Agora venho aqui pra lateral do carro Nós temos o paralama dele também Tudo bonitão, sem detalhe Olha essa rodinha aqui ó Tá com as quatro rodas de liga O pneuzinho dele tá bom? Tá bom ainda, dá pra rodar legal Pneuzão gigante inclusive, largão ele Olha aí ó, o farolzinho dele Vai ter que dar uma pulidinha né Pra dar uma vida de novo pro carro É aquele negócio, é carro que falta um dono Pra cuidar só Que já volta a vida né É um carro legal pra consumidor final aí também Olha o para-choque, grade dele, tudo bacana Podem ver aqui ó, aparentemente Não teve nenhuma batida né Não tem nenhum detalhe, nenhuma presilha quebrada Tem um carro aí que foi bem cuidado durante sua vida né O outro farol tá na mesma pegada daquele anterior Só dá uma pulidinha que ele já vai voltar legal Olha outra rodinha aí bacana O paralama daqui desse lado também tá bacana Não tem nenhum pico de pedra no para-brisa Isso aqui é caro pra trocar hein Sai caro o para-brisa desse daqui E a lateral dele também Show de bola aí ó Carrão hein galera Talvez dar uma pulidinha nele Ele já vai ficar bem bacana né Passar um hidratante aqui nos plásticos e tal Vai ficar bacana E vamos ver aqui a parte interna desse carro Tá com bateria, já acendeu ali o painel pra gente Vamos ver aqui a parte interna Ele tem vidro nas quatro portas né Tem retrovisor elétrico Travinha dele tá aqui Modo econômico que esse carro tem né Os Civics vieram com essa tecnologia Também pra ficar um pouquinho menos poluente Mais econômico pra poder rodar Bacana né Painel desse carro acho legal Olha só tem um multimídia aqui atrás Ar-condicionado dele aqui Tem ali embaixo uma tomadinha 12 volts né Cabinho auxiliar Câmbio dele é automático né E também segue o mesmo padrão ali Dos outros carros que a gente tava vendo né Esses carros mais caros tem um monte de porta-treco Um monte de coisa aí Será que esse carro aqui Ele tem manual? Vamos dar uma olhadinha Não, não tem manual Tem uma baratinha ali inclusive Passou voando ele é baratinha E olha só a parte dele interna Nós temos bancos de couro né Os ajustes deles são todos manuais Mas estão aí Aqui tem pra gente poder abrir o porta-mala dele também Vamos lá dar uma olhadinha no porta-mala Ver como que tá Vou dar curiá também pra vocês Vamos ver aqui os bancos traseiros Opa, não destravou não? Não destravou, o que é isso? Deixa eu ver se a gente destrava Ele vai ter que ser manual né Se não destrava No clique E nós fazemos no manual Pronto Venha Olha aí na parte traseira pessoal Na porta dele também tá legal Tem um plástico aqui São dois plásticos na verdade Só que são de cores diferentes né E aqui em couro O apoio de braço Na parte traseira nós temos aí o banco também Tá em ótimas condições Não tá craquelado nem nada É um carro que também tinha isso filme né Então evita um pouco de desgastar o couro né É uma dica legal pro pessoal Colocar esse filme que quebra um pouco Essa claridade que entra dentro do carro E evita de ressecar à toa o couro Aqui atrás dá pra poder ver que Deu uma desencaixada no para-choque Talvez tenha dado um totózinho aqui né Descascou, tem a marca ali Tem esse restricionamento aqui atrás O para-choque dele tem que fazer aquela reforma né Olha o tampo dele, tá show de bola E olha o tamanho que é esse porta-mala pessoal É gigante mesmo E ó, carro no leilão é bacana A gente consegue ver até isso daqui ó É um carro que tem step Vem com as ferramentas Tem um macaco, tá vendo Tem aqui o triângulo Um carro completo Veio com tudo Isso aqui é legal de a gente ver no leilão Pra saber o que que a gente vai ter que gastar No final das contas né Fazer as contas direitinho Do que que tá valendo a pena ainda mexer E olha só na parte traseira O farol dele traseiro também tá impecável né Como do outro lado também tá desencaixado aqui o para-choque né Provavelmente deu aquele tapinho atrás Para-lama traseiro show de bolas Portas aqui Carro que tem sim algumas coisas pra poder fazer né O teto dele tá desgastado Vai ter que dar um Provavelmente uma polida Ou até um banho de tinta nele Tem algumas coisinhas pra poder fazer Mas é um carro muito bonito Um carro muito bacana aí Pra você consumidor final que tá procurando E pra você fazer dinheiro também vale a pena Que é um tipo de carro Que você abriu a boca Você vai vender Depende de tudo Claro Do cálculo que você vai fazer Na hora de fazer o arremate desse carro Se você pagar muito Se você pagar pouco Aí vai muito do critério Muita gente pergunta Carro de leilão dá financiamento? Alguns lugares tá Alguns leilões fazem financiamento do carro Então precisa sempre se informar aí com o leilão Se dá pra financiar um carro desse daqui ou não Então as informações vão tá lá no nosso blog LeilãoDescomplicado.com As informações do leilão Aí você vai lá Consulta direitinho E depois qualquer coisa Você dá uma ligadinha no leilão Pra poder perguntar Aqui na Milã se eu não me engano Eles fazem o parcelamento E até 10 vezes no cartão Tem ó Os juros da máquina e tudo mais Mas é legal também né Você tem um limite no cartão alto Você pega um carro desse aqui Você parcela ele em 10 vezes Você não precisa Necessariamente da grana na mão Dá pra você pegar a grana e fazer rodar Pra outras coisas Vende o carro Quita o cartão Entendeu? Fez dinheiro rodar Então tem também essas possibilidades aí De você tá arrematando um lote desse aqui por exemplo E sair feliz da vida né Com o carrão top Fazendo aquela grana bacana E bora ver mais coisa aí Que tem muita coisa aqui no leilão aí Mostrando raridade pra vocês aqui já Cara Esse daqui é único tá Esse aqui é um Fusca 1500 tá Ele é 1972 Tá com 5 mil quilômetros rodados só É o basicão Sem ar Sem vidro Sem direção Sem nada Mas é um Fusqueta galera Pra quem curte aí Carro colecionável Dá uma olhadinha Na oportunidade aqui no leilão Olha como tá bonito Tá zero bala Placa preta Tá pessoal Já tá com a placa Formatinho Mercosul aí também Pra ninguém se preocupar E olha só Não tem detalhe esse carro É um carro de colecionador É um carro que apareceu aqui no leilão né Pneu dele tá zero Não rodou praticamente nada É carro pra você colocar em exposição Malemar levar ali no autódromo da vida né Pra mostrar pra galera Que você tem um Fusqueta top Mas dá até dó né Andar com um carro desse daqui Olha só como tá bacana O teto dele tá perfeito Pintura Tudo legal Cara É carro pra você comprar E ostentar que você tem um Obviamente Não saiu nada barato Estão vendo aí o valor de lance desse carro aqui Se tá condicional Se foi venda Se aprovaram ou não Acho que se eu não me engano É a segunda vez que esse Fusca apareceu no leilão tá Então Olha aqui a parte de dentro dele aqui Deixa eu ver se eu acendo uma luz Pra gente poder ficar um pouco melhor aqui Show de bola Olha aí ó Por dentro como ele tá legal Cara bonito hein Olha o painelzão dele Que louco Tudo meio amadeirado né Obviamente isso aqui deve ser um Um papel colado É um vinil né Olha aí o O volantão dele ó Mano Show de bola hein Fusquinha desse daqui É o sonho de muita gente Eu gostaria de ter um Fusquinha desse É que eu sou gigante né E não consigo nem ficar dentro Olha os bancos de couro também Todo o revestimento Ali na parte de trás também Tem tipo um revestimento de madeira Cara muito bacana Banco de couro Olha o teto desse carro Como tá show de bola No tecido né Aqui as portas dele Uma sanetinha Legal hein mano Isso daqui é raridade Isso aqui é legal de mostrar no canal Para vocês É uma coisa que a gente não vê todo dia né Uma coisa que Não aparece sempre no leilão E tá aí ó Oportunidade para vocês Lote 15 Quem sabe esse carro não volta para leilão Ou quem comprou ficou feliz hein Se compraram Ficaram Ficaram felizes com um carro desse daqui Ó Aqui do lado nós temos a Captiva Isso aqui é o Lote 12 É uma Captiva Sport 2.4 1212 Tá com 120 mil km rodados Com ar Com direção E também com som Carro aí Beberrão hein Quem tem um carro desse daqui Com certeza É o sócio aí De um posto de combustível Né É um cara que tem Uma condição financeira bacana Eu tô com a chave dela aqui Para a gente mostrar ela por dentro Mas antes Vamos dar aquele Visu por fora Aqui Aquele 360 E vamos ver os detalhes Pelo que eu olhei aqui por cima Aparentemente Não tem nada Para poder falar Dessa Captiva aqui Por fora né O Paralama tá muito show de bola As borrachas dela Tão tudo aqui né Os plásticos Esses plásticos são caros cara E tá um pouquinho Fosco né Dá para poder ver Mas você compra um produtinho aí Para hidratar esse plástico Vai ficar show de bola Ó O pneuzinho dela Dá para rodar ainda Tá com os rodão brabo Olha a frente dela Olha esse farolzinho aqui Um pouco datado Já esse carro né Mas é um carrão pessoal Esse aqui é um carro Para quem Para quem gosta aí De pagar de patrão E não é um carro tão caro Estão vendo aí o valor de lance Que saiu Ó O para-choque dela também Tá show de bola A grade tá ali Ó O farolzinho dela também Não tem filtração nem nada Tá bonito hein Aqui o outro para-lama Dela também tá legal Tá aí as rodonas dela Bacana cara O carrão Top Nas portas Não tem nada Para poder falar Deixa eu ver se eu encontro A chave dela aqui Para a gente mostrar por dentro Já peguei na mão É isso Tá aberta Vamos dar uma olhadinha Aqui na interna desse carro Olha só Tem vidro nas quatro Tem retrovisor elétrico Beleza Trava também tá aí Olha que legal aí ó Painelzão dela O volante dela também Com poucas marcas de desgaste Tá com uma folga Não sei se trocaram já O airbag desse carro Aí precisa dar aquela minuciada O painelzão dela tá aí Ela tá sem bateria Tá pessoal Não vai dar para a gente Poder ver aqui Olha o multimídia dela Que legal Tem aqui o ar condicionado Olha aí ó Câmbio dela é automático Tem até o negocinho Esse negócio aqui Desgasta muito De couro ainda Vixe Mas tá intacto Tá inteirão Porta treco Apoiozinho de braço Tem mais coisa para colocar Objetos Cara É um carro que tem muito espaço interno Olha os bancos de couro Como estão bem conservados né É fazer aquela higienizada Talvez dar uma hidratada nesse couro Tem até o regulagem de bancos dela É elétrico Esse aqui era um carrão galera Era um carrão top mesmo na época Galera curtia esse carro aqui Era um carro que tinha bastante tecnologia né Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui A porta traseira dela Não vou conseguir alcançar a trava dela Mas mostrando para vocês aqui O banco traseira Também tá legal Show de bola O teto dele também tá top Cara Esse aqui era um carro Que tinha muita tecnologia embutida Para a época E é um carro que assim Já foi muito Muito caro né Hoje em dia Você encontra bem mais barato É um carro que tá mais datado E tudo mais Mas legal hein O farol traseiro dela Tá impecável O para-choque também tá legal O sensor de ré Tem aqui desembaçador E limpador traseiro Eu acho que na verdade O que desvalorizou esse carro Foi a questão do motor mesmo Gasta bastante combustível Eu vou até abrir ele para vocês Para dar uma olhada Tem aqui em cima no teto Tudo legal Tem o bagageiro aqui também Para você que quer carregar alguma coisinha Uma mala Qualquer coisa Tem a oportunidade Vamos abrir aqui Esse motorzinho dela aqui Para a gente dar aquela curiada né Onde que é que abre? Aqui em cima Beleza Vamos dar aquela curiada no motor Ver como que tá As informações de funcionamento dela Estão lá no site Ela funciona Tá show de bola Tá aí o motorzão dela É um Ecotec Tá inteiro hein Tá tudo aqui ó Bateria Tem ali a tampinha no No fluido da água Corrida de acessórios dela Tá ali embaixo Cara tá legal hein Esse carro aqui tá bacana hein Tá com os adesivos aqui ainda Então não foi trocada A peça aqui né A ponte Passarelinha Ó Adesivos no tampo também Mostra que não foi trocado Cara o carro tá legal hein Tá bacana Show de bola aí A oportunidade para você no leilão Captivou né Pode ser que apareça mais Essas aqui também no leilão Fica sempre atento lá no nosso blog LeilãoDescomplicado.com Lá a gente posta todas as informações Aí para você Que quer participar de leilão Que nunca participou Ó Para quem procura carro também diferenciado Aí também tem Fiesta né Mais os populares aí Mais um carro que tem um valor É Agregado um pouquinho maior A gente encontra aqui no leilão também Você vai ver Alguns carros Por exemplo esses aqui Já vai ter um pouquinho mais de coisa Para você poder mexer né Esse aqui ó Infiltrou água no farol Mas ele vem com uma lataria bacana né Então você vai ter que dar uma Um talento né Precisa de um dono Esse tipo de carro aqui Eu tô até com a chave dele Para a gente poder ver interna Desse tipo de carro aqui também Que é carro que é pouco procurado no leilão E aí você acaba conseguindo um bom preço É um Fiesta Hatch SE né 2.1 Quer dizer 1.6 1314 125 mil quilômetros rodado Não rodou muito assim ainda Tem ar Tem direção E tem som E o IPVA dele 2023 já tá pago Olha só Que oportunidade bacana Para você que tá procurando um carro Com valor agregado Um pouquinho mais alto Mas ainda dentro dos popularzinhas Que você não vai ter muito gasto Com peste Manutenção e tudo mais Então tá aí um carro também Oportunidade para você Vamos dar uma check-up nesse carro aqui Custa nada né Tamo aqui mesmo Olha o paralama dele ó Tá legal Vem aqui com a rodona Quatro rodas de liga O pneu dele tá com os cabelinhos Tudo mano Tá novo o pneu Esse daqui é raro de se encontrar no leilão Um carro bem calçado aí Pra você pegar e rodar legal né É complicado comprar carro em leilão Tem que trocar pneu Essas coisas Sai caro a brincadeira disso daí viu Já aumenta muito Já aumenta muito o lance Olha a frente dele Vem com o farol de milha As grades também estão em ótimo estado Tem o para-choque também tá legal O capô dele não tá com nenhum amassado Nada do tipo né Obviamente vai ter um detalhe outro Pra poder fazer Que você encontra né Olha aqui no para-choque Por exemplo Descascou aqui Aí você faz a pinturinha Já voltou Tá legal Dá pra botar pra mercado Pra rodar É um mercado feminino né Carro mais arredondado e tudo mais Você vai vender fácil Isso daqui com certeza Se você pagar bem Pagar legal Ó Nenhum pico de pedra No para-brisa tá Nós temos aqui também A setinha No retrovisor Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Isso daqui Eu particularmente legal Olha a lateral dele Tá bacana né Tem aqui um Acho que um raladinho Não sei se é Um raladinho né Deu uma arranhada ali no carro Vamos entrar aqui E ver A parte interna dele Se eu conseguir abrir Ó tá com bateria também ó Carro com bateria Lá no painel dele Dá pra gente ver 125 km rodar 125 mil né Tem vidro nas quatro Tem aqui retrovisor elétrico O carro conta também Com presença de travas elétricas Tá Olha aí que legal Completinho hein Bacana O painelzinho dele Esse aqui é um carro mais simples né Mas é um carro bom de mercado Bancos de tecido Vamos entrar aqui agora Vamos dar uma olhadinha aqui ó Olha o painel dele Tudo originalzinho Multimídia né Tem uma telinha ali em cima também Que eu acho legal Bem charmosa Olha aí ó Tem o O ar condicionado do carro O câmbio dele é manual Deu uma desgastada aqui já Mas é que dá pra trocar Essa pecinha aqui É um plástico só Dá pra trocar Se é que você deixar mais bonitinho Será que esse daqui tem Manual? Ó não tem manual Tem airbag tá Carro com airbag Tanto Na parte do passageiro Na parte do motorista Na coluna aqui Não sei se tem Não tem nada informando De airbag ali não Eu normalmente fico adesivinha aqui Quando tem airbag também no banco Acho que é só nessas duas partes Vamos ver aqui A parte traseira desse carro Olha aí ó Legal hein Tá bacana esse carro aqui A oportunidade Tudo feito de plástico né Como eu falei pra vocês Os outros veículos né Você pode pegar esse carro aqui Por exemplo Parcela em 10 vezes Tem limite no cartão Você dá uma entrada E parcela o resto em 10 Você vende o carro Dá um talento nele Vende o carro Faz girar o dinheiro Quita seu cartão Você ganhou 2, 3 mil reais ali 4 mil quem sabe Tá na mão Entendeu Já bora pro próximo Vê Tem uns raladinhos aqui nele Também nessa lateral Aqui deu pra ver que Olha só Tá vendo Isso aqui é importante ver Isso que é legal Você vir visitar O carro no leilão né Aí você pega um negocinho Desse daqui Já muda o preço do carro Já muda a ideia do lance né Tem que ficar sempre atento Nessas coisas ó Mas de resto Também parece que Tá legal o carro O teto dele ó Tá bacana né Olha é um carro bacana Pra você aí Pra usar no dia a dia Pra revender né Você vai fazer o mercado Desse carro aqui Girar Ou até mesmo Usufruir no dia a dia Sai do rodízio né Final de placa 9 O rodízio dele vai ser aqui Sexta-feira E ó Tem várias outras oportunidades Aqui no leilão pessoal Que nem tem o Marshall Lot 3 por exemplo Também um carrinho Que tá bem inteirinho né Sem muitos detalhes Pra poder fazer Você vai encontrar Muita coisa aqui no leilão Com o valor agregado Um pouquinho melhor Esse Marshall Pra não falar Que não tem nada Pra poder fazer nele ó Tem só o farol Pra trocar atrás Espelhinho do farol E acabou Botar pra rodar Golzinho também Depois eu mostro Pra vocês um vídeo Dos mais baratinhos Agora vamos mostrar Pra vocês utilitários A galera gosta De ver também bastante Olha essa saveirinha Que tá aqui no leilão Lot 38 Esse daqui eu não tô Com a chave Mas eu vou mostrar Pra vocês também É uma saveiro CS 1.6 Ano 1415 176 mil km rodados Com ar, direção, som E IPVA Tá pago Não Só o 2022 Tá Não tá pago 2023 Então já tem Um custo Pra você começar A pensar aí Mas esse daqui É um tipo de carro Bacana É um carro Que tem um valor De mercado Um pouquinho maior E é um carro Que é muito procurado Tanto pra galera Choraboy Que quer fazer projetinho Rebaixar Botar som E tudo Quanto bem Pra galera Que quer trabalhar É um carro Que tem um bom motor É um carro Que aguenta Bastante o tranco E tá aí também Olha que bonita Que ela tá Olha aqui Vou mostrar no detalhe Pra vocês O paralama dela Tá legal Os plásticos Estão tudo aí Olha aí É de calota O pneu dela ainda É o pneu dela Tá bem gaço Já tá bem carequinha Vai ter que fazer A troca dos pneus Aqui da frente Eu acho Temos aqui Farol de milha Para-choque Grade E o tampo dela Tudo aí Sem pico de pedra No retrovisor Tá Vindo aqui Pro outro lado Dá pra ver Que teve uma Um vinco Aqui Uma rachadura Sei lá Temos aqui O para-choque O paralama Também lateral Com todas as borrachas É o pneu O pneu Tá ruimzinho já Daqui a pouco Vai ter que fazer A troca desse pneu Beleza Olha o teto dela Pequenininho né Pequenininho Pequenininho Tá com Queimaduras ali né Do tempo Do dia a dia Mostra que era um carro Que ficava mais na rua Aqui nós temos a porta Olha a pintura Como tá bonita Caramba Reluzente hein Ainda dá pra dar Uma melhorada né Tem umas marquinhas De risco aqui Alguma coisinha Mas se vai polir Vai sumir né Aqui na parte traseira Nós temos aqui O farol traseiro Perfeita condição Tem sensor de ré Aqui no para-choque O para-choque dela Também tá legal Ó O tampo Não tem muitas marcas de uso Isso aqui é legal De a gente ver né Ó Protetor de caçamba Tem sim aqui Algumas marcas de uso Carregava algumas coisas Mas não chegou a danificar nada Do protetor de caçamba né Então Provavelmente não era nada Muito pesado Era mais negócio De ficar arrastando caixa Essas coisas Acaba arranhando mesmo né Pedrinha Poeira Essas coisas Vai arranhando Desse outro lado aqui também Tudo em perfeitas condições Farol Para-choque ó Parte traseira dela Também tá legal É mais questão dos risquinhos Que ela tem né No dia a dia Só Lá dentro tem bancos de couro Né É um carro que tá com som Tá tudo legal hein Cândido dela é manual E tá aí ó Uma outra oportunidade Para vocês no leilão Que vai aparecendo galera E utilitária a galera Procura bastante ó Não mais é isso galera Curtiram esse vídeo aqui Qual desses carros Que eu mostrei pra vocês Hoje Se deixaram que valeu Mais a pena hein Com o valor Que eu mostrei pra vocês Aí de arremate Será que teve algum Que te interessou Bota nos comentários Eu quero saber Fechou Não esquece Deixa um like nesse vídeo Visita a gente lá no blog Leilandescomplicado.com Lá tem todas as informações Referente aos leilandes Que a gente apresenta aqui no canal E vários outros leilandes Também do Brasil Que a gente nem apresenta aqui Mas lá a gente posta Então fiquem atentos Nosso blog também E também o nosso grupo Do WhatsApp, beleza? Lá também tem várias informações Vamos começar a falar agora Qual leilão a gente vai Pra galera que quiser Talvez ter uma consultoria Alguma coisa Pergunta aí Lá no WhatsApp O Romeu Dó lá Fala aí Romeu Quero consultoria de um carro Como que faz? Beleza? É nóis galera Tamo junto Forte abraço Até o próximo vídeo